Olá, queridas! O vídeo de hoje é a parte 2 de como foi a minha experiência dançando no Domingão do Faustão. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar um link ou aqui ou aqui em algum lugar pra vocês verem esse vídeo primeiro, senão vocês vão ficar perdidos, tá? Pra quem já tá a par da história, vim pra Manaus, teve tudo aquilo das entrevistas aqui e eu voltei duas semanas depois. E dessa vez voltou todo mundo dos 5 domingos, 60 mulheres, pense, juntas, eram duas por quarto do hotel. 60 mulheres, então foi muito bacana porque a gente já conhecia o nosso grupinho, obviamente, e nessa hora a gente pôde interagir com as meninas dos outros grupos de outras partes do Brasil. Então, viz, conheci mulher até perder de vista. E como eram os 60, não ia dar pra ensaiar no saguão do hotel, que era bem menorzinho, assim, não dava. E aí levavam a gente todo dia pra ensaiar num galmão que alugaram lá, que era muito, muito grande. E o que que seria esse programa com as 60? As 60 no palco, então era assim, de 60 meninas, reduzia pra 12, de 12 reduzia pra 6 e de 6 reduzia pra 3. E essas 3 viraram as balerinas fixas do programa. Mesmo esquema, a novidade mesmo foram as outras meninas, que era muita mulher pra conhecer, muita gente bacana. E os ensaios foram muito mais pesados, porque é muito mais fácil você coreografar uma pessoa, ela ir lá dançar sozinha, do que coreografar 60. Então, foi, era bem árduo o trabalho. Dá-lhe ensaio, dá-lhe ensaio, dá-lhe ensaio. E aí a mesma coisa, foi pra lá no dia, no domingo, e cabelo, maquiagem, figurino, mesma coisa que o outro, só que tava todo mundo junto. E aí entrou, e eu já tava, tipo, me achando a expert no assunto, nem fiquei nervosa. Fui, dancei, fiz o que eu tinha que fazer com todo mundo, e foi cada uma pro seu grupinho aguardar o resultado. E aí ele fez todo aquele suspense, eu quase morri do coração, nananã. E ele pegou duas meninas de cada grupo, dez meninas, e mais duas de grupos aleatórios pela repescagem. Eu não passei nessa das dez, e eu fiquei, meu Deus do céu, tem mais duas vagas, eu tava nervosa, eu tava nervosa. E eu tava olhando, assim, pra minha amiga Lorena, que vocês devem conhecer Lorena em Prota, não é mesmo? E ela tava, já tinha sido escolhida do nosso grupo, e eu tava olhando pra ela, tipo, desesperada. Ela, você vai passar, você vai passar, me deu mó força, um beijo, tá, Lorena, obrigada por isso. Eu nunca esqueço de você falando, você vai passar, você vai passar. Mas, eu não passei. Ah, não, não passei, não fui votada, em nenhum momento falaram em que colocação, não tinha isso. Era simplesmente vocês passaram e pronto. Então, quem passou do meu grupo foram a Lorena e a Yanka, que, nossa, aplausos pras duas, porque merecidíssimo, sabe, de verdade. Foi isso, não passei, fiquei mal, chorei, até falaram, mas por que você tá chorando, você nem queria isso? Eu estive lá e aí se tornou um desejo lá, sabe? E aí eu fiquei triste, porque, enfim, não passei pra próxima fase, mas eu senti que o meu dever tava cumprido. Porque não parava de chegar a mensagem, parabéns, você foi ótima, você nos representou com muita garra, dá pra ver que você treinou. Então, isso pra mim é impagável. Esse feedback genuíno das pessoas, construtivo, não tem dinheiro que pague isso, sabe? E, mas óbvio, fiquei um pouquinho triste e tal. Nisso, já voltei pra casa, eu e todas as meninas que também não passaram. E eu voltei pra casa, fui recebida de braços abertos pela minha família, pelas pessoas que começaram a me seguir aqui na cidade, parabenizando. Fiz algumas presenças em eventos, sabe? Muito chique, Beatriz Larrá, candidata à bailarina do Faustão. Aí, ué! Gente, eu tava, olha, muito chiquezinha. Então foi uma experiência muito bacana, faria de novo com certeza, com certeza. No mais, foi só um saldo positivo, eu aprendi muita coisa, eu conheci muita gente. E foi isso, foi uma experiência que, como eu disse no vídeo anterior, se eu não tivesse ido, eu acho que seria, até hoje, o maior arrependimento da minha vida. Então eu tô muito feliz de ter ido, tô muito feliz com tudo que aconteceu, acho que tudo tinha que acontecer do jeitinho que era pra ter acontecido. Deus não falha. E foi essa a minha experiência no Faustão. Eu vou deixar aqui agora um vídeo de toda essa história que eu contei. Então, roda! Bom, gente, eu tô morrendo de vergonha. 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 Se vocês tiverem mais alguma dúvida a respeito dos bastidores, de como que era, como que era a rotina, né? Um pouco mais detalhada, vocês podem deixar aqui nos comentários abaixo, nas redes sociais, só me procurar, tá? Que eu respondo com certeza. Pode ver que esse assunto, ó, tem pano pra manga. É assim que fala. É, né? Qualquer coisa podem me perguntar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clica, por favor, no gostei, se inscreve aqui no canal que vai ter muita coisa legal. E compartilha esse vídeo, mostra pra todo mundo. Fala, ah, Beatriz, ah, não sei o quê, né? Ajuda, ajuda a Cristã aqui, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.